Viva a ciência e a razão Olá! Sejam muito bem-vindos ao meu canal! Hoje vamos falar do ancestral da girafa, Samotérium Major. Samotérium. O Samotérium foi o ancestral da girafa, um animal que já tinha características da girafa. Samotérium. Samotérium, besta de Samus, é um gênero extinto de girafide, domioceno e pleoceno da Eurásia, África. O Samotérium tinha dois ossicones na cabeça e pernas longas. Os ossicones geralmente apontavam para cima e eram curvados para trás, com machos tendo ossicomes maiores e mais curvos. Embora nas espécies chinesas, os Samotérium sinense, os ossicones retos apontem literalmente e não para cima. O gênero está intimamente relacionado ao Samotérium. Evidências fósseis sugerem que o Samotérium tinha um focinho arredondado, o que sugeria estilo de vida de pastagem e um habitat composto de pastagem. Um plenador comum deste animal foi o Anfimacharodos. De acordo com o biólogo Richard Ellis, o crânio de Samotérium é retratado em um antigo vaso grego, como o monstro de Hércules estava lutando. No estudo de 2015, descobriu que o Samotérium tinha um pescoço comprido, intermediário, entre girafa e okapi, a jogar pelo exame de espécimes no Samotérium da Grécia. Anatomia cervical do Samotérium, uma girafa de pescoço intermediário. Girafides são apresentados por muitas espécies tintas, os únicos dois taxons que possuem morfologia cervical diametralmente constante. Como o cap é de pescoço curto e a girafa é excepcionalmente de pescoço longo, o Samotérium major. Conhecido desde o final do Mioceno, do Samotérium, na Grécia e outras localidades da Orásia. É uma girafa extinta, chave, possui vértebras cervicais, que são intermediárias no alongamento evolutivo do pescoço. Descrevemos características anatômicas detalhadas das cervicais do S major. Comparamos as características com as vértebras de dois taxons de girafas existentes. Com bases em características morfológicas qualitativas de uma análise quantitativa das dimensões cervicais. Descobrimos que o S major pescoço é intermediário entre o cap e da girafa, especialmente as vértebras. As vértebras caudais C5 e C7 do Samotérium major, no entanto, parece transicionais. Existem dois taxons existentes, importantes, são mais exclusivas, notavelmente a C6D. Samotérium major exibe uma lâmina ventral, parcialmente escavada, que é fonte cranialmente, mas completamente ausente na metade causal do corpo vertebral. Descrições anatômicas abrangentes, as medidas da coluna cervical, quase completa, revela que Samotérium major exibe uma girafa verdadeiramente de pescoço extremamente diário. As reconstruções do pescoço mostram nossos achados. A girafa Camelopardalis é um mamífero espetacular, no seu pescoço extremamente longo. As vértebras cervicais da girafa excedem perceptivamente o comprimento do pescoço de ruminantes extintos e vivos extintos. No entanto, o único outro girafa vivo é o capi, o capia Johnstone, possui cervicais relativamente curtos, comparáveis aos de outros ruminantes. Os cervicais dos dois taxons de girafídeos existentes não diferem apenas do comprimento. O pescoço da girafa apresenta homogeneização das vértebras, enquanto o pescoço do capi apresenta diferenças morfológicas seriadas, provavelmente relacionadas... A luta ou alimentação, questões do próprio propósito evolutivo, é a função do pescoço da girafa, foram colocadas desde Lamarck e Darwin. Muitos estudos usaram espécimes de girafa Camelopardalis para avaliar as considerações fisiológicas e anatômicas em relação ao alongamento do pescoço. O alongamento do pescoço aumenta a distância entre o coração e o cérebro da girafa, necessitando de um aumento da pressão arterial para compensar... 3 de 5. A análise dos comprimentos e as massas do pescoço demonstram que as vértebras cervicais da girafa se alongam substancialmente, independentemente do restante da coluna vertebral. Em uma análise, compreendem a porção significativa do comprimento da massa total do corpo do maior e dos ungulados coexistentes. Se você gosta do nosso conteúdo, deixa sempre teu like, teu comentário. Embora notáveis características morfológicas das girafas de pescoço intermediário, que desempenham um papel significativo na transformação evolutiva do pescoço, permanecem amplamente desconhecidas. Embora estejam intimamente relacionadas, essas espécies não são ancestrais diretos da girafa de pescoço comprido. Palaetrogine é uma subfamília dominante de girafas eurasiana do mioceno tardio, que inclui espécies como Samotérium palaotragus, Alcicefalus e Echanciterium bandragana. Analisaram os comprimentos vertebrais de vagiláceas distintas e determinaram que alongamento cervical estava presente entre as paleontraginas, Um estudo morfológico da terceira vértebra cervical demonstrou outros estágios significativos do alongamento do pescoço de girafide. As paleotragina exibem alongamento clâniano e das espécies da girafa. Sofrem alongamento vertebral, caudal e adicional, Levando o pescoço alongado da camelopardalis ou a girafa. Descrições morfológicas detalhadas e medidas das vértebras. Cervicais e girafas existentes foram previamente estudadas. Usamos comparações anatômicas para avaliar se o pescoço da Samotérium maior é realmente intermediário entre girafa e ocape. Dentro das várias espécies de girafide, Samotérium major, uma espécie de pala eustragine, parece ter um pescoço mais longo do que o ocape, mais curto do que o da girafa. Várias vértebras cervicais deste taxon, compreendendo os pescoços quase completos, foram encontrados. Entram guardadas em museus há cerca de 100 anos. Especificamente, espécies cervicais de Samus na Grécia podem ser atribuídos com confiança a espécies de Samotérium major. Várias estudos introduziram noção de que o pescoço de Samotérium SSP ou SPP é intermediário e tem sido geralmente comparado aos cervicais das girafas jovens, bem como um gulado desexistente e outras girafas extintos. Anatomia e morfologia dessas vértebras nunca foram totalmente descritas. Várias vértebras de Samotérium sinense, uma espécie semelhante a Samotérium maior, foram previamente descritas na figura. Um estudo recente de C3 que Samotérium SPP deu a visão de posição evolutiva deste taxon. No entanto, um estudo de todo o pescoço é necessário, porque a base do pescoço é funcionalmente diferente das vértebras superiores. a ocorrência excepcional é um ancestral direto à girafa no cap. No entanto, compartilha várias características comuns de dois taxons existentes. Por exemplo, ele compartilha com os ocapes os metapodiais mais curtos e a presença de um único par de ossicones delgados e compartilha com a girafa um palato mole posicionado, anteriormente e bolhas compridas. A posição proposta deste taxon é uma região-chave na árvore evolutiva das girafas, pois representam o estado de transição de alongamento do pescoço. Esse estudo fornece detalhes morfológicos e cervicais do S. Formar C-pescoço e compara a característica do pescoço da girafa e do cap. Além disso, o estudo ilustra, reconstrói o corpo em posição anatômica pela primeira vez. Materiais e métodos Descrevemos as características anatômicas das vértebras cervicais de S. Maior. Comparamos a morfologia do pescoço de girafa, camelopardales e o diostone, o cap. As vértebras de somatérium maior estão alojadas na coleção da paleontologia do Instituto Paleontológico de Monster. Bem, as vértebras de camelopardales e o cap. Johnstonios e espécies estão alojadas nas coleções de mamografia do Museu Americano de História Natural, AMNH e o Museu Nacional de História Natural, Washington DC, NMNH. As medições foram realizadas espécimes reais usando paquímetros padrão em milímetros. Uma descrição de medidas e características é fornecida do material suplementar eletrônico. É uma figura demonstrando os marcos ósseos usados. pode ser encontrada em danovites e solonias. Para eliminar as diferenças do tamanho corporal, a medida é convertida em uma proporção para permitir comparações mais precisas entre os três taxons. Foram realizados testes a novas análises de postdoc para comparar a medida de caracteres verticais no Samotelio Major e a girafa Camelo Pardales e o Cap Johnstone usando SPSS e V22. Usando uma correção de Bonferoni ajustada em 18 testes. A significância estatística de Bonteferoni ajustada para 18 testes. Indicam a similaridade morfológica entre essas taxas ou taxons. Da mesma forma, em girafa Camelo Pardales e Somotelio Major. Característica que S Major não é significativamente diferente de Ocap Johnstone e G. Camelo Pardales indica o estado intermediário entre dois taxons existente. Subdividimos o pescoço em duas partes. Em teses e testes são realizados avaliando a característica das vértebras cervicais crânianal C2, C3 e caudal C5 e C7. Descrição das vértebras cervicais do Samotelio. A vértebra compreende um arco dorsal e ventral, substituindo o corpo vertebral, lâmina e pedículo. O tubérculo dorsal está posicionado centralmente como concentração óssea expandida em arco dorsal e é mais curto que o tubérculo ventral. A margem cranial dos arco dorsal é ventral e a forma de U e a margem ventral caudal forma uma borda transversal. A margem cardal do arco dorsal termina do mesmo plano de arco ventral, em uma vista lateral. A asa alar é fina, sigmoide, inclinada dorsalmente. A parede lateral das asas alares é levemente escalada. É o tubérculo ventral único da linha média. Apresenta-se uma grande protuberância na margem caudal do arco ventral, que se projeta caudalmente. A lâmina ventral excede o comprimento das tocas na visão craniana. Visão da cervical do samotério maior. Em visão dorsal, a posição de maior espessura do processo pinhoso é central caudal. Facetas articulares dorsais são próximas à direção da linha média. São concavas, são orientadas do orçomedial e arredondadas. O processo articular cranial é alongado e tubular. O processo articular cranial e a faceta estendem-se cranialmente até o mesmo nível da ponta da protuberância craniana. Em vista lateral, o processo de transverso forma a crista espessa distinta e curva, que presumivelmente se conectaria ao tubérculo dorsal. Embora o tubérculo dorsal esteja rompido e a crista pós-tubercular indica que a saliência está situada na face caudal da vértebra. O tubérculo ventral também está rompido, mas a base indica que foi direcionalmente cranialmente em vista lateral. Aspecto caudal da vértebra é naturalmente maior que a parte cranial. Em vista ventral, extremidade cranial e vértebra e mais três extremidades caudal. Protuberância craniana é a bobada esférica. A protuberância craniana tem uma expansão óssea triangular alongada de um corpo ventral. O corpo ventral, denominado ventral, a crista ventral, é proeminente e é contínua longitudinalmente no corpo vertebral. A extremidade cranial da vértebra é mais estreita que a extremidade causal. A protuberância craniana é a bobada esférica. A protuberância craniana tem expansão óssea triangular alongada no corpo vertebral, ventral, cranial, denominada extensão ventral. A crista ventral é proeminente e continua longitudinalmente no corpo vertebral. A extremidade cranial da vértebra é mais estreita que a extremidade caudal. A protuberância craniana é abobadada e esférica. A protuberância craniana tem uma expansão óssea triangular alongada no corpo vertebral, ventral, cranial, denominada extensão ventral. A crista ventral é proeminente e continua longitudinalmente no corpo ventral. Em vista dorsal, a maior concentração de material ósseo do processo espinhoso está situada entre bases dos processos articulares craneais. O processo espinhoso entende-se maior parte do comprimento do corpo vertebral dorsal. Semelhante a C3, existem três cristas que radiam o corpo caudal para o aspecto caudal da placa intertubercular que se expande a uma fossa no corpo. Se você gosta do nosso conteúdo curta, compartilhe, deixe seu like e faça o nosso conteúdo ir para frente para que novos estudos sejam lidos, compreendidos. E os ancestrais sejam decifrados. E uma forma errónea de entender o que é ancestrabilidade. Ancestralidade não é apenas em uma característica, mas são várias características. Como no ancestral da girafa, várias etapas do pescoço da cervical e são intermediária entre o cap e girafa e a girafa. Se você gosta do nosso conteúdo, deixe seu like, curta, estou de volta. Um grande abraço, estamos juntos sempre pela propagação do conhecimento. Valeu galera, um grande abraço, estamos juntos.